Eu só estou tentando sair da nossa rotina. Barbados? Onde eles se conheceram, você nunca se lembra de nada. Gosto dessa moça. Ela é muito melhor do que a senhorita... Olha meu corpo! Todo mundo! Thomas, olha minha bunda! E aquela outra, aquela das pernas? Ai, vou te contar. Essa é a tal.